Bíblia aberta, quem tem a Bíblia? Então vamos para a palavra do verso 25 ao 33. É uma parábola. A parábola acerca da... Não entendi. Parábola acerca da... Providência. Providência ou previdência? Providência. Hã? Providência. As traduções podem ser diferentes, mas na minha Bíblia é acerca da previdência. Mas se for providência, é providencial, fique em paz. Ora, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe, Se alguém vier a mim e não aborrecer seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria, não pode ser o meu? Eu vou repetir. É muito sério isso aqui. Verso 26. Se alguém vier a mim, o senhor está dizendo, alguém vier a mim, e não aborrecer. É isso mesmo? Aborrecer quem? Seu pai? Quer dizer que tem que aborrecer? Tem que chegar lá de seus otários? É isso aí? Aborrecer no sentido de você decidir a servir a Deus. E eles vão dizer, não, mas a nossa tradição não é essa. Você vai dizer, mas eu conheci a Cristo. Eles vão ficar aborrecidos e dizer, olha, mas como você trai? Mas amém. Então, eles, ainda que nesse ponto de vista, eles fiquem aborrecidos, permaneça a sua decisão. Se alguém vir a mim, então você veio a Cristo, eles aborreceram. Não aborrecer pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e o pior ainda, ainda também a sua própria carne, sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Servir a Deus é aborrecer a si próprio. O negócio é sério. E qualquer que não levar a sua cruz e não vir a mim, após mim, não enfático, outra vez, não poderá ser o meu discípulo. Não pode. E qualquer que não levar a sua cruz, vou repetir, e não vir após mim, não poderá, não pode ser o meu discípulo. Aí ele, para enfatizar, ele vai citar duas parábolas. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que se acabar, para ver se dá para encerrar a obra, para que não aconteça que depois de haver postos alicerces e não podendo acabar, todos os que vierem, comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra o outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se dez mil pode sair ao encontro de quem vem contra ele com vinte mil? De outra maneira, estando o outro, ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser. Veja que ele começa e termina. Eu vou saltar as duas parábolas para vocês entenderem. Vamos lá? A parábola é só a ênfase do que ele quer explicar. Eu vou do verso vinte e seis. Se alguém vir a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, não, e vir após mim, não pode ser meu discípulo. Verso trinta e três. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ele começa e termina no mesmo teor de orientação. Diga comigo, Senhor Jesus, aqui estou, na Tua presença, para fazer a Tua vontade. Fala comigo. Fala comigo. Fala, Senhor, ao meu coração. Amém. Senta, meus amados. Senta, senta. Agora, desocupa as mãos, palma com a boca aberta, glorificando a Deus. Amém. Então, Jesus quer mostrar que, eu vou depois citar as duas parábolas, mas ele, a princípio, no fim, ele disse, olha, você quer servir a mim? Eu não estou abrigando ninguém, não. Eu não estou pegando ninguém pelo colarinho. Mas você quer me servir? Ele chegou uma vez a dizer para os discípulos, as raposas têm os seus buracos, a toca, o covil. As raposas têm os seus covins. As aves do céu têm ninhos. Porque tinha uma multidão querendo acompanhar. Ele disse, tá, vocês querem me acompanhar? Vocês estão pensando que vocês me viram multiplicar os pães e peixes. Vocês viram? É isso, você está enganado comigo. As raposas têm covil e as aves do céu têm ninhos. Mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? É por amor. Você tem que me amar mais do que tudo. Você tem que me amar. se não for por amor, nem tenta. Você começa e não termina. A parábola dá essa ideia. Começar e não terminar não é boa coisa, não. Meus amados, tem muita gente escandalizada com isso. e tenho absoluta certeza, se não todos, mas a maioria que um dia começou o Evangelho e a torcida que ficou para trás disse, começa, mas daqui a pouco sai. Eu me lembro quando eu vim para o Evangelho, aqueles colegas, quando me ouviam falar que eu estava no Evangelho, aquela torcida por trás. Olha aquela torcida. Ele não vai muito longe. Ele não vai. Daqui a pouco ele volta. Fica muita gente aguardando. E aí, quando o indivíduo volta, ele diz, não falei? Não falei que você é frouxo? Não falei que você, que igreja não é para você? Não falei que esse negócio de crente não vale nada? escandaliza. Quem já passou por isso aí? Levanta a mão. Levanta a mão. Você quer um conselho real? Não começa. Mas se começar, vai até o fim. Não começa. E não para no meio do caminho. Que você vai ser escândalo e tropeço para muita gente. Pastor, eu estou querendo entrar na igreja, eu estou em dúvida. Não entra não. Fica lá fora. A Bíblia diz que de fora ficam os cães. Mas enfim, é melhor lá fora. Porque a Bíblia, a Bíblia é muito, sabe, a Bíblia não tem esse meio termo. Quem é santo? Não entendi. Quem é santo? E quem é sujo? Sou eu que estou falando isso? Senhor Jesus. Apocalipse. É o livro da revelação. Quem é santo, santifica. Quem é sujo, permaneça. Por isso que evangelho, não tem esse negócio meio termo. Eu sou da igreja tal, e lá o pastor é bonzinho. Isso é meio termo. Eu sou da igreja tal, mas lá a gente fica à vontade. Isso é meio termo. Isso é meio termo. Não existe pastor bonzinho, não existe evangelho light, não existe meia boca. Seria mais ou menos, eu estou no meio do céu, entre o céu e o inferno. Não existe. Ou é céu, ou é céu, ou é céu. Não existe isso. Aí o texto está dando a ideia que renúncia, e não é mais ou menos, tem que ser renúncia total. Pai, mãe. Tem muita gente que diz assim, pastor, eu quero ser crente, mas eu não quero aborrecer meu pai nem mãe. Então não seja crente. Não seja. porque eles vão chegar para você e dizer, meu filho, minha filha, vem para casa hoje, hoje tem uma feijoadinha e nós vamos ter uma cervejinha, um vinhozinho, uma cachaçazinha, sabe? Aí você chega lá, meu filho, nós fomos criados na nossa doutrina, agora você mudou tudo. Então, você vai deixar o papai e a mamãe constrangido. Você vai dizer, eu quero, sim. Está lá bebendo. Funciona. Isso não funciona. Esquece. Céu é contra tudo isso. Não é só pai e mãe, não é irmão nem irmã, não é marido nem mulher, é contra você. Sabe o que é a luta? Paulo disse assim, o que eu quero fazer eu não consigo. Tem lutas que está travada. Mas no final ele diz assim, eu dou graças a Deus que o Senhor venceu por Cristo Jesus a minha luta. Se você não consegue, Jesus vence por você. Entrega a vida a Ele que Ele vence por você. Eu e você, nós não. Como diz os goianos. Isso não dá conta não, senhor. É assim que eles falam. Isso não dá conta não, senhor. Mas é isso. Eu estou falando goiano porque mineiro e goiano é mais ou menos tudo igual. O sou é de mineiro, mas naquela região eles falam muito. Então, não tem esse meio termo. Você quer servir a Deus? aí o senhor conta duas parábolas exatamente para dar o tempero exato nas coisas. Primeiro ele mostra o indivíduo que chamou os vizinhos, os amigos, disse assim, você está vendo esse terreno aqui, vou construir uma casa e você vai ver a casa. A minha casa é a melhor do que todo mundo. E os vizinhos ficou tudo assim. Já viu isso? os vizinhos olhou. É, que caso. Mas tem gente que fica olhando e disse assim, eu não sei não. Será que ele tem dinheiro? Acho que não tem dinheiro não. Isso é só conversa, isso é gogó. Isso é fazer uma média ou fazer um, né? Aí de repente chamou o pedreiro, engenheiro, está lá a equipe trabalhando, levantou, pôs o alicerce, pôs tudo e de repente a casa vai levantando, chegou no meio. Não tem mais pedreiro, não tem mais engenheiro, não tem mais ninguém. Foi tudo embora. Aí os vizinhos disseram, falei? Não falei que é só conversa fiada? Ele faz que tem dinheiro, mas não tem, é só para enganar. Está aí, a obra que ele começou parou. A obra que ele começou parou. É só conversa. Tem dinheiro não. Isso é para fazer média. isso é só para mostrar a grandeza. Ele não tem nada. É um banana. Escandaliza. Jesus contou essa parábola para mostrar que quando você falar, garanta o que você falou. Quando você for fazer, faça. Faça. E a segunda parábola para dar ideia, uma ideia com mais vigor, ainda foi de um rei que vai sair à peleja. O inimigo vizinho está dizendo, olha, nós vamos ter uma guerra, porque eu quero batalhar contra, porque essa terra é minha. Aí ele disse, não, espera aí, aqui não tem nada, nós vamos levantar contra ele. Mas o vizinho que vem de lá, o inimigo, tem 20 mil e ele tem 10 mil. O que ele tem que fazer? Usar a estratégia para ver se ele tem condição de fazer esse enfrentamento com o adversário. Ele tem que conhecer quem é o adversário. A vida cristã é saber quem é o seu adversário. com quem você vai lutar? Você vai lutar contra o diabo. Você vai lutar contra a sua carne. Você vai lutar contra o mundo. Você vai lutar contra a sua própria família. Contra a sua própria vida. Você tem que dizer, Senhor, eu vou vencer o inimigo? É veste de Jesus para você vencer. É veste de Jesus. A estratégia de guerra não é pela questão numérica. É pela questão logística, pela questão moral, pela questão da coragem, da unidade daquilo que estamos fazendo. Às vezes, uma equipe muito menor, ela tem muito mais possibilidade de desempenhar o papel, muito mais do que aquela equipe maior. Porque ali ele está com toda o vigor, com alguém com a moral da tropa lá em cima, todo mundo cabeça erguida. É assim. Agora, o inimigo está do outro lado gritando, que foi o caso do rei lá, que gritava lá e a tropa de Ezequias, tudo desanimado, todo mundo. Alguém lembra desse cidadão, nomão, comprido, como é que é o nome? Senaqueribe. Senaqueribe, vem com a tropa. E todo mundo, quando viu aquilo, sabe aquele barulhão? Todo mundo... aí, quando o rei Ezequias viu que os soldados murcharam, aí Senaqueribe levantou um pregão, sabe o que é isso, né? No meio da tropa e disse, pessoal, fiquem em pé, olhem para cá. Deus mandou eu falar com vocês. Não tem mais Senaqueribe pelo número do que eles são. Com eles está o braço de carne. Mas conosco está o Senhor para pelejar. Aí diz a Bíblia que a tropa do rei Ezequias levantou a cabeça e posicionou por causa da palavra do rei. Para você enfrentar o inimigo, você tem que estar preparado. Então, a estratégia de guerra é fundamental. Quem são eles? Quem são eles? Quem são os nossos inimigos? Conheça quem são os seus inimigos. Prepara a sua vida e diga, Senhor, esses meus inimigos, eu vou vencê-los. Não eu, mas aquele que está em mim. E para você vencê-los, você tem que estar 100% de posse da promessa do Senhor. Você tem que ter certeza do Espírito Santo. Você tem que ter 100% a presença do Senhor. Você está vivendo isso? Então, levanta a cabeça e diga, vamos embora. Vamos embora para a guerra. Agora, se você sair para a guerra e não estiver preparado, sabe qual vai ser a vergonha? Você sabe qual vai ser a vergonha? No meio do caminho, você manda mensageiro, lencinho branco na mão, ó, lencinho branco. Esse meu é verde, mas é o lencinho branco, ó, ó. O que é isso? No meio da guerra, alguém está com a bandeira branca fazendo assim, ó. O que é que eles estão falando? Nós somos mais fracos, nós estamos rendendo. Nós queremos paz. Aí o diabo vai dizer, eu não falei que eu ia te vencer? Eu não falei que eu ia te vencer? Você só começou, eu vi que você começou, mas você não tem cacife, você não tem guerra, você não tem força para vencer. Aí o diabo vem com muito mais força, ele vem com muito mais, ah, você começou e parou, não é? Agora é a minha vez, agora eu vou te mostrar quem sou eu. Você quer fazer paz com o mundo, fazer paz com o diabo? Você quer fazer paz com as drogas de onde você saiu, com o cigarro, com a bebida, de onde você veio, quer fazer a paz, voltar atrás? Eu espero que não. Deus nos chamou no exército poderoso. Por isso que o nome do meu Jesus chama Senhor dos Exércitos. O nome dele é General de Guerra. Ele garante a nossa vitória. Mas eu tenho que falar o que ele fala, eu tenho que viver o que ele vive, eu tenho que andar como ele anda, para eu ter a vitória. Caso contrário, meus amados, não começa, senão a derrota e a vergonha é muito maior. você vai levantar a bandeirinha no meio do caminho? Ah, pastor, não adianta, eu não dou conta. Eu vou voltar para a minha bebida, eu vou voltar para a minha minissaia, eu vou voltar para as bocas de onde eu saí. Ah, por quê? Aí eu não aguento, eu tento, mas parece quanto mais eu luto, mais o inimigo. Isso, levanta logo a bandeira. Levanta logo a bandeira e volta. Mas eu eu vejo por outro lado um povo dizendo assim, olha, ainda que seja para morrer eu vou até o fim. Atrás não volto, nunca mais. um certo irmão, ele foi confrontado diante do inimigo, o inimigo disse, você é crente? Ele disse, sou. Você não é crente? Ele disse, sou. Ele disse, então eu vou te matar. Ele disse, pode matar, mas eu não volto atrás mais. Você está matando um cristão. Eu te conheci, rapaz, pois é, me conheci, agora você não me conhece, agora eu servo a Deus e não voltou atrás. Entre morrer e servir a Deus, eu prefiro morrer. Mas morrer de cabeça erguida é mais um soldado que tomba no compromisso do dever. eu nunca vi nesses últimos anos, eu nunca vi crente morrer por amor a Cristo. Nunca vi. E se morre é uma coisa tão quase que ninguém sabe. Porque, meu irmão, nós vivemos um tempo de paz, um tempo maravilhoso, que o próprio Deus tem nos socorrido a toda hora, a todo momento, a todo instante. Agora, fora do Brasil, aí pra fora, morre crente à vontade. Pessoas que, lá no mundo muçulmano, agora mesmo mataram vinte e tantos porque confessaram a Cristo. Vocês são crentes são, vocês vão morrer, podem matar, mas nós não negamos o nome dos reis. Vamos levantar bandeira branca no meio da guerra? Vocês querem levantar bandeira branca no meio da guerra? Quem quer levantar, levanta a mão. não, 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 não faz isso, não. Levantar bandeira branca no meio da guerra? Não. Nós vamos mostrar que o nosso Deus é conosco até o fim. É isso mesmo? Vamos fazer como fez Gideão? Gideão separou dos trinta dos trinta e três mil homens. O Senhor falou com ele, não é muita gente. Como diz os goianos, de uma vezada só, voltaram quantos mil? De uma só vez, só de um pregão que ele passou, ele disse, os covardes, medrosos, que tem medo de guerra, vai embora agora, vai embora. Vinte e dois mil foram embora. aí o Senhor olhou e disse, Gideão, esse povo que está aí contigo não são de guerra, é só conversa, eles estão só na hora do aperto. Aí novamente passou o pregão, sobrou quantos? Trezentos. Aí todo mundo ficou assombrado, o Senhor disse, é com esses que eu vou dar vitória. Por isso, meus amados, eu sei, vou falar com sinceridade, tem muita gente que vem para a igreja, mas não consegue ficar firme. O pastor Jefferson estava contando de um rapaz que servia a Deus conosco lá em São Bernardo. Aí um momento que o mundo ofereceu alguma coisa para ele, ele escapou e foi para o mundo. Aí ele sofreu um acidente, machucou, aí na dor, na angústia, ele voltou para a igreja, e ficou por ali até melhorar. Quando ele melhorou, novamente ele, perna, para que te quero? O mundo é bom demais. Ei, mundão. Aí quando foi agora, dois dias, a irmã dele disse, mano, eu tive um sonho com você. Eu vi você num acidente morto, eu vi você num acidente e você estava morto. como se dissesse, arruma a vida, mano, arruma porque tem alguma coisa, ele não deu nem, como disse. Aí quando foi hoje, ele acidentou, ele e o colega, morreram os dois. Mas não é morreu, mais ou menos, não morreu numa vida desgraçada sem Deus. foi avisado. Nós precisamos estar com a cabeça erguida. Eu sinto Deus dar oportunidade a alguém aqui nessa noite. Eu sei que tem pessoas aqui que Deus está chamando, está dando oportunidade. Você pode até não querer, amém. Se você não querer, é problema seu. Mas a minha parte eu vou fazer.